Saímos de Joinville e fomos a São Bento do Sul conferir a Noite do Rock. Então galera, estamos aqui na frente do Bandeirantes em São Bento do Sul. Vai rolar quatro bandas de rock'n'roll forte aqui hoje. Então a gente veio aí conferir e vamos ver qual que é. Bom, a expectativa deu mais que as expectativas esperadas. Beleza, vamos conferir com sopa de ferrugem, tocando os clássicos dos anos 70. Pode vir! O evento é a primeira noite do rock dentro do Festival de Outro do 2011. Bom, a organização é feita toda pela Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural e também do Departamento de Turismo e Comunicação. A expectativa é ver muito o barulho do Scramunhão, né cara? Coisa linda, mas querida. Muito obrigado, Mati! Tchau! 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 Eu tirei a música do Hendrix, eu vou fazer a minha música. a versão do Hendrix, cara, pra vocês tentarem engolir, cara. Aí a galera gosta, é massa, porque a gente bota vida no negócio, cara. Eu boto vida no que eu faço, cara. Olha, falando sobre a festa em geral, cara, pra mim foi uma coisa assim, cara, que é muito boa, pra cultura da piazada. No meu tempo, cara, eu sou velho, né? Eu tenho 25 só, mas no meu tempo, cara, não existia porra nenhuma. Vamos lá! Vamos lá! Esse é você, tá molhando tudo, tá só de viver E quando tu és sofrer, deixa de ver Tudo foi com tudo, eu guardo pra você Não há nada, não há você, que me ligou a ninguém Não há nada, não há você, que me ligou a ninguém Não há nada, não há nada, não há nada Foi um super evento, juntou uma galera que curte mesmo rock'n'roll A prefeitura fez uma baita iniciativa de juntar a galera E fez tudo bom Olha aí, sem palavras, juntar uma galera que curte rock'n'roll Fazer rock'n'roll numa cidade como São Bento A prefeitura tá de parabéns, a galera que veio de parabéns As bandas de parabéns, foi sensacional, cara O pessoal curtiu e deu a resposta e vamos pro próximo Próximo ano tamo aí Festa boa, festa boa, bastante gente animada Primeira noite de rock'n'roll Muita zeração, cara, muita zeração, muito agito Galera bonita Galera bonita pra todo lado As bandas boas Coisa linda, coisa linda de Jesus Eu posso segurar? Não Nem quero A festa tá muito animada E eu vou pegar mais uma Antártica Valeu Acho que a festa é muito massa realmente Vale o apoio da Fundação Cultural E pô, várias bandas boas Não tem como dizer qual o melhor som Muito bom, muito bom Tirando que Eu tenho que dizer isso Escolher uma empresa Uma empresa mais feliz pra fazer o som Porque o som não tá muito bom Tem que dizer isso Foi muito legal a iniciativa da Prefeitura Abrir espaço, principalmente pra um estilo que não é muito comercial, digamos assim Estamos trabalhando aí, música própria E agradeço o pessoal da Prefeitura Foi do caralho mesmo, muito bom Uma missão, uma história no limite da nação Vida vazia, desmoronada Mas no futuro, falta um par de imaginar Se eu levar três, vai dar pra ver O que as escolhas que o podem enlouquecer Virar bandido, matar, morrer Por uma pedra, bater, maio, derreter Várias crianças, pelo mundo, não virão morrer Mas no futuro, muito próximo, vai perecer No passado, Deus descendo, nunca vai vender Pra mim foi ótimo tocar Porque era uma galera que tava aqui A galera curtiu pra caralho E, ó, foi tesão pra caralho, cara Sem palavras, na verdade Chega lá em cima e só quer dar porrada E porrada e mais porrada Do começo ao fim, cara Muito massa E, cara, tava muito bom Principalmente Fried Rose, que arrasou no palco Cheio do caralho mesmo E tava muito bom Cara, a festa tá demais Rock'n'Roll, puro rock'n'Roll Muito metal Preço em conta Rapaziada aderindo ao movimento E tamo junto Pô, eu acho que... Piiip Aí, piiip E você sabe que... Piiip Não, é sério Muito legal Sério Bacana Bacana Fazia tempo que não acontecia O envolvimento da prefeitura Em causas tão nobres Como a do nosso querido Rock'n'Roll E tá muito bacana Parabéns É a primeira de muitas Tem muita coisa a ser melhorado Viu, prefeitura? Mas a gente apoia E tá legal Tá bem massa Cara Eu acho que todo mundo Que tá aqui Curte vários tipos de... São pessoas ecléticas Eu acho que isso é importante Entendeu? Pra cultura de São Bento do Sul Como vale expandido Entre toda a sociedade A iniciativa eu acho que é muito legal Só que eu deixaria uma sugestão Pra Fundação Cultural Nas próximas edições Fazer com mais bandas E apenas com bandas Que tenham músicas próprias Que sejam 20, 25 bandas Porque tem isso em São Bento De repente até estendendo pra região E que apresentem duas ou três músicas próprias Acho que seria o evento perfeito Pra São Bento do Sul Uma espécie de festival Eu achei o evento muito legal Achei a atitude da prefeitura louvável E acho que ela devia fazer isso sempre Apoiar os roqueiros E não só os outros estilos de música Porque o rock em São Bento é muito excluído Eu achei as bandas do caralho Achei que todos foram muito bem Eu achei muito massa Muito bom Está de parabéns A Fundação Cultural A prefeitura E que venham mais desses Festival muito legal O que você achou desse festival aí, cara? Ah, quem fala é quem faz o som Ah, não, não Eu estou perguntando pra você, cara Da ponta da organização Eu achei massa E o próximo máximo passo é o seguinte Ponto final Então, galera Pra quem curtiu Nos veremos no Grito do Rock Dia 6 de agosto Na Fazenda Evaristo Rio Negrinho Eu queria convidar, cara Todos vocês aí De todas as regiões Do vídeo aí, cara Que possam ver, cara Pra curtir o Grito do Rock, cara Grito do Festival 6-6 Sinners de Curitiba, cara E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.